Oi, gente! Hoje a gente tá aqui pra tentar ajudar essa cachorrinha aí. Essa cachorrinha, ela foi... Eu vou deixar as fotos aqui no final, que dá pra ver melhor. Ela foi atropelada, segundo um pedido de socorro divulgado no Facebook, ela foi atropelada em dia 24 de maio de 2021, em frente à pizzaria Passione. Fica em São José dos Penhais, em Curitiba. Segundo esse pedido de socorro e as fotos, ela tava bem mal nessa hora aí do atropelamento, e a pessoa divulgou pedindo socorro se alguém conseguisse resgatar. Eu não tenho notícias se ela foi resgatada ou não, mas eu peço que vocês compartilhem muito, porque ela deve estar sendo procurada. A gente olha aqui, teve ela com uma colherinha, então provavelmente tem alguém procurando e é muito ruim, né, você ficar sem uma referência. De repente alguém resgatou, de repente alguém socorreu, e de repente pode ser até que no local você consiga alguma informação sobre o resultado do acidente, né, desse dia, se alguém resgatou. Tadinho. Então, gente, por favor, compartilhem ao máximo, tá, nas suas redes sociais, pra que isso chegue até o possível dono aí que esteja procurando e possa buscar uma referência, tentar traçar aí um caminho de por onde ela passou e tentar chegar até ela. Então, por favor, compartilhem muito, divulguem aí com seus amigos, nos grupos. Foi São José dos Pinhais, Curitiba, em frente à pizzaria Passione. Obrigada aí pela atenção. Se você apoia essa iniciativa pra ajudar os animais, por favor, se inscreva aí no canal e ative o sininho pra você estar recebendo as notificações de todos os animais que precisam aí ajuda que a gente for divulgando, conforme todos os pedidos de socorro aí que a gente recebe, a gente vai divulgando pra tentar obter ajuda pra esses animais, tá bom? Um beijo. Obrigada. 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 Obrigada.